A CIDADE NO BRASIL Aprendi vendo meus colegas trabalhando com borracharia e eu resolvi mexer. Aí eu fui aprendendo com eles e um dia surgiu uma vaga. Aí eu encaixei nessa vaga. Não, daí não eram mandados. Eu de borracharia tenho 6 a 7 anos, mais ou menos. Peguei amor, hoje eu tenho a minha cor, a minha carinha, o serviço bem sofrido, né, mas não é vitória sem luta. Peguei amor, hoje eu tenho a minha cor, a minha carinha, o serviço bem sofrido, né, mas não é vitória. O que me inspira mesmo é a vantagem de fazer, porque tem que ter vantagem, porque se você não tiver vantagem, você não faz. Então essa aí que é a inspiração, assim, é uma coisa bonita. E aí E aí E aí Eu aprendi, um colega meu, um amigo meu, ele tinha uma borracharia antigamente, muito conhecido meu, trabalhei mais pra ele, né, e ele me chamou pra me ver um negócio diferente. Eu falei, olha, tem 20, eu não esquentei a cabeça não, eu larguei pra lá, eu não vou mexer com isso aí. E aí 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 Música Tem muita gente que não valoriza o serviço O meu trabalho Porque as vezes a pessoa pensa Ah, o pneu caro está jogando fora Uma coisa que não vale nada Mas tem um trabalho Tem um custo É igual a tinta Tem uma tinta que é cara Que a gente pinta Tem um custo Fora a mão de obra Que é a mão de obra que é o mais pesado Tem tudo na mão Cortado na mão Aí eu estudo no parafuso Passo o pé Mota o pé Põe um assento Aí depois eu venho com um pneu de 608 Com um pneu menor Que os pés foram feitos tudo Com um pneu de caminhão Pneu de moto O pé e o assento Ele é resistente Pelo 120 quilos E esse encosto de trás É com um pneu de 608 Que tem um arco por trás também Que é de 608 Aí é a hora que eu vou fazer as medidas certinho Para estar dando um encosto certinho E dando um conforto Que é dois tipos de pneu hoje Que os carros são radial e comum O comum eu uso para fazer as cadeiras Que o radial eu faço cavalo Eu faço puff Os pneus em si Eles são difíceis de você consumir Porque hoje Para você dar um fim neles Você não pode queimar Mas se queimar vai poluir A fumaça dele é uma fumaça poluente E aterrar com o tempo Com os anos A terra A própria terra Rejeita E joga eles para fora E assim Então é um modo De talipando também Um meio ambiente Entendendo? Um modo desse na sua casa É bem de luxo Um negócio bacana Você faz uma sala rústica Ele tem como botar um estofado Entendendo? Então é um negócio bonito Eu viveria Porque é uma coisa Ela até te sentiva Você a viver Porque é bom É uma coisa que você faz Amando o que você está fazendo Então é uma coisa Que você trabalha Se divertindo Quando você está bem De bem com o que você está fazendo Você vive bem Então é uma coisa muito boa Eu acho O sonho da gente é Ver um trabalho desse reconhecido Em qualquer lugar O trabalho de artesanato Em si Autor Você tem que ver? Onde você chegar Às vezes você chega em um lugar Monta uma feira Você vê o pessoal Ter gosto De ver o que a pessoa está fazendo Dentro das suas próprias roupas Não é aquela coisa industrializada É o livro comprar um sofá Você está dizendo Então isso aí O sonho da gente É o trabalho da gente Ser reconhecido Porque Às vezes é muito valorizado Aí às vezes Tem muitos artesões Muita gente Muita gente inteligente Tem o dom de fazer as coisas Aí desanima Porque não tem um incentivo Não tem nada disso Meu nome é Saúl Dias Bebiano Tenho 29 anos Sou borracheiro E artesão E artesão Tudo gelo E artesão E artesã